Fala aí pessoal, beleza? Eu sou o Hades Castor com mais um vídeo, estamos de volta para mais um vídeo de Red Dead Redemption 2. Hoje aqui vamos falar das coisas que nós podemos fazer depois de ter zerado o game, depois de ter terminado os 6 capítulos do game. Claro, eu vou precisar avisar aqui nesse vídeo que teremos grandes spoilers sobre o game, sobre a história principal. Então, se você veio nesse vídeo aqui para poder saber o que fazer logo depois que você zerar, mas você não zerou ainda, eu recomendo você dar o like aí rapidinho e fechar o vídeo e voltar aqui depois que você tiver zerado o game, tá bom? Depois do último capítulo, as coisas que vão acontecer, algumas coisas que eu mostrar aqui nesse vídeo vão ser de grande importância se você ainda não fez a história principal, então pode atrapalhar a sua experiência. Mas se você não liga para spoilers, tudo bem, pode continuar aqui no vídeo, mas eu não vou me segurar muito em relação aos spoilers, ok? Então, avisa o dado, deixa o seu like aí, deixa um comentário se quiser e pode assistir quando você zerar. Enfim, vamos falar aqui então de algumas coisas que a gente pode fazer depois que a gente zera o game. Não aquelas coisas aleatórias que você já poderia fazer antes de zerar, a gente vai fazer algumas coisas mais interessantes aqui nesse vídeo. Então, antes de eu começar, só peço para você deixar o seu like e se inscrever aqui no canal, se não é inscrito, e vambora ver ali as coisas que você pode fazer em Red Dead Redemption depois de zerar. Bem, primeiro, né, antes da gente ir para as coisas que você pode fazer, eu vou falar algumas dúvidas comuns sobre o que acontece depois do capítulo 6 e do epílogo, né, que a gente tem, que a gente começa a jogar com o John, e aí a gente fica na dúvida, né, porque a gente perde algumas coisas. Conforme aí o Arthur sai de cena, a gente começa a jogar com o John, só que algumas coisas não vão para o John, e a gente fica na dúvida, a gente fala, pô, será que dá para eu voltar a jogar com o Arthur? A resposta, infelizmente, é não. Você não consegue trocar ali, igual no GTA, por exemplo, que a gente podia trocar entre personagens, então você só vai jogar com o John daqui para frente, a não ser que você volte um save, então você não pode jogar. Outra coisa também é que você vai perder o cavalo, sim, você perde o cavalo ali na cena final, porque o seu cavalo morre, então você não pode recuperar aquele cavalo. Você perde itens ali, como comida, como itens para o cavalo ali, tônicos para o cavalo, no caso, mas você mantém pelo menos as armas que você pegou. O dinheiro também você perde tudo. As coisas ali que se mantém, em maioria, é quase tudo, roupa, crescimento de cabelo, barba, é tudo a mesma coisa, só que você vai estar com um personagem diferente. Você pode fazer sidequests, só que algumas sidequests dos membros da gangue não vão estar mais lá para você fazer. Para isso, você teria que voltar saves. Então, essas daí são as principais dúvidas, eu acho que muita gente tem se pode voltar a jogar com Arthur ou não, e infelizmente não pode. Eu gostaria de poder vir isso, mas, quem sabe, talvez, em alguma futura DLC ou algo do tipo. Enfim, então vamos agora falar aqui das coisas que a gente pode fazer realmente no game. A primeira coisa que a gente vai fazer, que eu acho interessantíssimo você fazer, é explorar, entre aspas, o mapa novo que vai abrir para a gente. Porque, até você zerar o game, você não tem acesso a Blackwater. Então, Blackwater, que você entra, já tem um monte de caçador de recompensa na sua cabeça. Você pode forçar, entrar, fugir, mas você não tem uma nível de exploração. Toda hora vão ficar gente atrás de você, que incomoda pra caramba. E, abrindo esse mapa novo, teremos três cidades para explorar, e algumas coisas que a gente pode fazer nelas e observar, se a gente quiser. Primeiro, é Blackwater, que é a cidade principal, onde você vai construir a sua casa, e vai fazer as coisitas lá. Eu recomendo você ir para a Blackwater, ver as roupas novas. Existem algumas roupas novas ali, interessantes em Blackwater, que você pode dar uma olhada lá na loja, se você ainda não pegou alguma roupa que você ache interessante. Outra coisa que eu recomendo você fazer em Blackwater, é dar uma ida no estábulo. Se você não assistiu o meu vídeo dos melhores cavalos, e não pegou nenhum cavalo que seja o melhor ali, ou se o seu melhor cavalo morreu na última cena com o Arthur, você pode pegar aqui, algumas versões com pelagem diferente, de alguns cavalos que são muito bons. Como, por exemplo, o Trotter. Aquele cavalinho da franjinha lá, branco, meio ali, manchada, que é o melhor cavalo do jogo que eu considero. Então, os cavalos ali, de Blackwater, são muito bons, fora as roupas que você possui. Indo para a próxima cidade, a gente tem a cidade de Armadillo, que aí, jogou o Red Dead Redemption 1, e está acessando esse mapa agora, vai sentir uma gigante, enorme nostalgia. E só que, a cidade de Armadillo, ela está bem ferrada nessa época. Por quê? A cólera, simplesmente, devastou a cidade inteira. Então, você vai ver a cidade, basicamente, quase parecendo um apocalipse, com pessoas no chão ali, todas ferradas demais. Tumbas, covas, para as pessoas que vão morrer. Entretanto, em Armadillo, a gente tem uma loja em específico, que é a loja de roupas também. A gente consegue comprar uma roupa exclusiva da cidade, que é a roupa de armadillo. E você pode, também, comprar mais roupinhas aí, que você não encontraria em outras cidades. O que é, particularmente, interessante. E a última cidade, mais lá, a oeste, que a gente pode explorar, é Tumbleweed. É a cidade aí, que é bem destruída no Red Dead 1. Aqui, ela ainda está, meio que, no seu grande vigor. Ela também possui cavalos para comprar, mas não são tão bons, igual o de Blackwater. Ou são iguais. E aqui, também, a gente tem uma loja de roupa, que a gente pode comprar algumas roupas aí, exclusivas também, do game. Outra coisa é que, aqui tem uma loja de armas, mas eu não achei nada diferente das armas que vocês já conseguem no jogo. Então, não muda, em relação às outras lojas de armas. Então, o interessante é você, sempre explorar ali o mapa, você vai encontrar algumas pontos ali de quest, mas não existem sidequests, pelo menos eu não encontrei ainda, sidequests grandes ali, para você fazer, ou interessantes. Coisas ali, que tem aquele ponto de interrogação em branco ali, que a gente vai ver o que que é. Eu não encontrei nada do tipo, apenas encontro aleatórios ali, que você tem, que você tem que ajudar alguém, você tem que salvar alguém, ou você tem que, algum bandido te ataca, nada mais que isso. Eu gostaria de ver mais coisas, mais lugares para explorar ali, Mas, infelizmente, pelo que eu andei muito ali na área de New Austin, eu, particularmente, não achei muita coisa além das cidades, claro. Outra coisa que eu recomendo você fazer logo depois de você zerar o game, embora você possa fazer parte disso antes, é visitar túmulos de pessoas que morreram. Inclusive, se você visitar túmulos de todas as pessoas, você consegue, aí, uma conquista. Eu fui visitar um túmulo ainda, porque era o túmulo mais importante para mim, óbvio, o túmulo do Arthur, do seu personagem, que você passou 89% do game jogando com ele. Então, é interessante, e você sente um feeling muito ruim, cara, visitando aquele túmulo, porque você viveu o personagem durante todo o tempo. E para poder visitar esse túmulo dele, você vai ter que ir neste ponto aí, lá no norte, neste ponto aí, exatamente no mapa, onde eu estou mostrando para vocês. E quando você chega no túmulo, você só vai inspecionar o túmulo. Eu achei que eu veria algumas mensagens ali do John falando alguma coisa, falando sobre o Arthur, mas não tem. Inclusive, então, você pode visitar todos os outros aí, personagens que morreram ao longo da história. Eu vou deixar um vídeo aqui na descrição, para você poder saber a localização de cada um, para o vídeo não ficar totalmente gigante, né? Outra coisa aí que é interessante você fazer, que não dá para fazer por completo antes de gerar, é aumentar a sua honra ao máximo. Você pode agora, finalmente, aumentar a sua honra ao máximo. Você podia ir aumentando elas aos poucos, conforme você passava de capítulo, mas você não conseguia chegar no máximo. Chegar uma hora que, por mais que você fizesse ações boas, a sua honra travava. E agora você pode fazer isso. E o melhor jeito, como eu expliquei no meu vídeo antigo, é pescar. Pesca e devolve o peixe para a água. É o modo mais rápido de você conseguir honra. Ou vai para uma cidade grande, tipo Blackwater, ou a própria cidade de Sandinais, e sai cumprimentando todo mundo. A cada três pessoas que você cumprimenta, você ganha um pouco mais de honra. Mas é muito baixo em relação à pesca. A pesca é muito melhor. E por último aqui, a gente tem uma espécie de glitch muito louco, que a gente pode fazer aqui, para poder conseguir chegar no México. Uma área totalmente fora do mapa, que não é para você chegar nele, por meios normais. Então a gente faz meio que um glitch, meio que um bug muito louco, para poder chegar. O interessante do México ali, é que a gente consegue ver algumas construções, como a prisão, por exemplo, que é a mais conhecida ali. Ela não está totalmente funcional, né? Ela está lá construída, mas falta textura, faltam alguns detalhes, às vezes você entra pela parede. Porque o mapa em questão do México, não é para você acessar, mas você consegue fazer isso. O engraçado desse mapa, é que você tem uma área gigantesca, ao contorno todo do mapa ali, que você pode andar. Cara, e essa área é muito gigante, o que é estranho para caramba, porque eles colocariam uma área com física, com detalhes de texturas, com tudo para você poder caminhar ali, só para aumentar o tamanho do jogo. Então você criou especulações sobre possível DLC, ou online do Red Dead, que é o que eu acho mais plausível. E para você chegar nesse lugar, você vai ter que ir em New Austin mesmo, lá no cantão lá do mapa, ali mais ou menos no final do rio, você está vendo o ponto aí em questão. Você vai ter que ter um cavalinho, ok? Então você salva antes de fazer as coisas, e pega esse ponto aí do rio, e atravessa com o seu cavalo. Atravessando com o cavalo, você vai contornando ali pela direita, aí você vai indo reto, 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 até você chegar no fim ali daquele lugar. É como se fosse um mini canyon, em que você não consegue avançar mais. Porém, a gente consegue avançar mais, sim. A gente vai fazer o bug aqui com o cavalo. É um bug que eu levei um pouquinho de tempo de fazer, então tem que ter um pouquinho de paciência, tem gente que consegue rápido, tem outros que não. Mas o que você vai fazer, é pegar um pouquinho de impulso com o cavalo, e tentar correr ali para o lado direito, e ficar pulando com o cavalo. Eu levei um bom tempo, e caí várias vezes do cavalo. Se por algum motivo, o seu cavalo morrer, ou algo do tipo, usa o hack do cavalo lá, usa o cheat do cavalo, já que você não tem nada a perder, você já fez seu save antes, pode usar o cheat à vontade aí, para colocar um cavalo. se eu não me engano, é run exclamação, run exclamação, run exclamação, para poder colocar um cavalo aí de corrida, aparecer para você. E, conseguindo fazer o bug, conseguindo subir, ali o canto direito do mapa, você vai ter que pular do cavalo, assim, você vai cair fora do cavalo. Eu fiquei um pouco bugado ainda, deslizando, então eu fiquei pulando, tentando correr, pulando, e fazendo um monte de coisa, até que meu personagem desbugou, e eu consegui sair da área do mapa. Saindo da área do mapa, você consegue andar livremente, essa área era supostamente, para você não conseguir acessar de forma nenhuma. Então, faça novamente, o cheat do cavalo aí, para você poder andar, porque o mapa é gigante. Então, usa ali o cheat, basta em configurações, apertar o triângulo, digitar o código lá, run run run, e assim, vai aparecer o cavalinho. E aí você pode explorar, todo o mapa. Eu recomendo você ficar olhando no mapa ali, e observando os contornos, você vai andando pelos contornos, que você vai acabar achando algumas construções, algumas coisas interessantes, então, para você aí, que gosta de dar uma explorada, quer ver coisa diferente, embora seja até um mapa bem vazio, você pode fazer isso, isso daí, é possível depois que você zera o jogo, devido ao fato de duas pessoas não ficarem, te procurando em um mapa bloqueado. Então, esse daqui é o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado, se vocês gostaram, deixe seu like aqui embaixo, qualquer coisa aí, eu posso fazer uma parte de dois desse vídeo, embora eu ache que não tenha muita coisa para fazer, pós-game, que você não possa fazer antes, né? Mas, enfim, grande abraço, até o próximo vídeo, e fui!